Música Vinho, é melhor a gente fugir Acho que esse professor está maluco É mesmo Olha, ele está com uma faca na mão E não é passando manteiga no pão Não é mesmo Vamos fugir Eu tenho uma maçã para ele e do nada ficou com uma faca na mão, gata Eu tenho uma maçã para ele e do nada Eu tenho uma maçã para ele e do nada Eu tenho uma maçã para ele e do nada Eu tenho uma maçã para ele e do nada Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?